Boa tarde pessoal, obrigado pelo convite primeiramente ao pessoal que está participando aqui com vocês. E hoje eu trouxe um assunto bem legal que é o mobile além dos apps. Quando a gente fala em mobile, de cara já vem App Store, Play Store, aplicativo, Android, iOS. Hoje eu vou trazer uma perspectiva aqui para vocês um pouco diferente. Vamos lá Felipe. Eu hoje trabalho na IBM, já passei por Unesco em uma empresa de research em Nova York. Passei um tempinho lá em Brasília também, conhecendo o pessoal, nem imaginem como é que é a coisa lá. E sou certificado em Scrum Master. Hoje na IBM eu, depende do projeto eu atuo como Scrum Master, depende do projeto eu vou como gerente de projetos mesmo. E consigo navegar bem por esses dois mundos. E recentemente me tornei membro da Sociedade Brasileira de Coaching, que é o próximo passo que eu estou buscando na carreira. Vamos lá. Eu tenho só um objetivo aqui hoje com vocês. É que vocês consigam sair daqui motivados a fazer algo diferente do que vocês estão fazendo hoje. Porque se você quer um caminho diferente, não adianta você fazer a mesma coisa. Aqui a gente vai facilitar e mostrar um pouco do que o mercado corporativo está fazendo, o que os institutos de pesquisa estão falando e trazer alguns dados. Com esses dados, vocês, criativos, empreendedores, tomem atitudes que vocês vão conseguir alcançar o que vocês precisam. Vamos lá. Ciclo do aprendizado. Nunca acho que você sabe o bastante. Se você se encontra no primeiro ponto da bateria ali, né? Pouco Wi-Fi. Um júnior. Logo em seguida um pleno. Depois um sênior. Quando você virar sênior, quebra a barreira invisível que você não enxerga. Nunca se acha bom o suficiente. Que você sabe muito. Porque tem gente que sabe muito mais. E é aquela história, né? Quanto mais você estuda, mais você descobre que não sabia algo. E isso se aplica muito para a mobile. Tem muito desenvolvedor que faz um app e se acha sênior. E isso eu vejo aos montes, todos os dias, caindo lá na IBM. Outras empresas também acontece a mesma coisa. Vamos lá, Felipe. Vou falar agora um pouco de mercado mobile as is. O que a gente está vivendo hoje, nesse cenário? Quando a gente fala de mobile, a gente logo pensa iPhone, Samsung, Motorola, tablet e aplicativos. Infelizmente eu não tinha oportunidade de acompanhar todas as palestras, só peguei a última. E a gente fala sempre da importância de tudo isso integrado com esses aplicativos e as inovações e tudo mais. Nós vamos falar um pouquinho disso agora. No site estatista, que reúne mais de 18 mil sources de fontes de informação, inclusive Gartner e outros institutos, a gente consegue extrair esse dado. 2015, a gente teve globalmente 41 bilhões de dólares investidos e gerados e movimentados nesse mercado mobile. De aplicativos, nós estamos falando aqui. Para 2017, a gente tem a previsão de 101 bilhões. Ou seja, é um crescimento muito rápido, se vocês observarem. E o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Se você observa ali, 2015, 41.1, 2016, 50, 2017, 101. Eu pratico 2020 a previsão. De 2016 para 2020, em 4 anos, eu dobro o montante que está girando nesse mercado. Se vocês observarem por grupos, pode passar. Aqui eu tenho dividido por grupos, canais de receitas. A parte cinza ali, são apps que eu vou lá e pago para ter aquele app. Olha só 2011. E depois, observa como foi mudando. Até aqui, 2015, 2016. A previsão, né? E 2017. A gente tem, na faixa preta, o pessoal já deve ter falado aqui com certeza, dos freemiums. São as compras que você faz dentro dos aplicativos. O cara te dá um... O pessoal até brinca, né? Aquela estratégia de traficante mesmo, né? Você dá o gosto para o cara, vicia ele, depois ele vai comprar a fazendinha, a terrinha, a casinha e tal. Está dando certo, né? Eles estão gerando uma receita bacana com isso. E a faixa azul ali, propagandas. Sem muita mudança expressiva ali, né? A grande mudança que se espera é cada vez mais freemiums. Aqui, ainda sobre compras dentro do app, olha só o salto de 2011 para a previsão em 2017. 36 bilhões comparados a 712 milhões ali, né? Se você olha para o outro, que são, pode ir, dos apps pagos, a gente tem ali uma estabilização, né? Prevista aqui em 2015, 2016 e 2017. Mas, teve um crescimento grande, mas está mais estabilizado. E pelo outro gráfico a gente viu que a receita tem de E a mais para compras dentro de apps. O que isso quer dizer para eu, desenvolvedor? Para o meu chefe, beleza, o cara vai vender aplicativo para caramba, vai ganhar uma grana e tal. E eu, desenvolvedor? O que eu vou ganhar com isso? Só meu chefe vai ganhar? Vamos a alguns fatos de desenvolvedor mobile. Falando de um desenvolvedor que atua com as lojas. Ele tem uma ideia, cria o aplicativo de madrugada, né? Porque ele trabalha de dia, publica na loja. Ou não, ele resolveu fazer um investimento, pegou um empréstimo no banco, ele vive por 12 meses fazendo lá um aplicativo e lançou. Esse aplicativo gera uma receita para ele. E aí a estatística dessas lojas veio dizer que 60% desses devs ganham menos de 500 dólares por mês. Então é um dev que fez um aplicativo, publicou e está esperando uma receita desse aplicativo na loja. E aí a gente tem um, de um em cada 10 desses devs, conseguem fazer mais de 10 mil dólares por mês pelas lojas. Ainda nessa mesma fonte, que é um relatório da Vision Mobile de 2014, 64% dos devs atuam com Business to Consumer e 20% Business to Business. Então é interessante que o foco do anterior aqui eram os pais, né? O consumidor final, bem legal. Então casa com o que a gente vê nas estatísticas. Esse dado, ele pode chocar um pouco, mas para quem está pensando em concorrência, competição, não se preocupe. 800 mil novos developers mobile por ano surgem? Sim. Mas poucos, bem poucos desses, tem uma qualidade que se sustente em um negócio de larga escala ou em algo que você consiga ter receita recorrente. São fuçadores, né? Os famosos fuçadores. Mas a gente tem essa estatística. Vários developers entrando no mercado. Nessa mesma pesquisa, 53% desses devs que foram entrevistados já estão envolvidos com IoT. Qualquer coisa que leve internet, eles já estavam pesquisando, né? Provavelmente coisas com Arduino ou outros dispositivos, sistemas que trabalham junto ali com a internet das coisas. APIs e serviços. Esse é o developer que vive sozinho. E o developer corporativo, aquele que trabalha numa empresa. Eu busquei algumas informações. Quanto ganha esse cara? Qual a média salarial? Como é que é nos Estados Unidos? Como é que é aqui? É isso que eu vou trazer para vocês agora. Se a gente fala de um cara júnior nos Estados Unidos, ele ganha em média 68 mil dólares ano. E aí a gente pode falar que dá uns 5 mil dólares por mês, se a gente fosse converter para o dólar a 3,50, 17 mil reais. Obviamente que para cada país, isso é um júnior, tá? Para cada país, a gente tem a inflação de cada país, os impostos, etc. Muda um pouco a realidade. Porque os 5 mil que ele ganha lá, ele tem muito mais condição do que aqui no Brasil, com 5 mil reais que a gente ganha, vamos dizer assim. Aqui a gente tem um pleno, o cara ganha na média 85 mil dólares ano, 7 mil dólares por mês, 25 mil reais se a gente fosse converter. Mesma coisa. E um sênior, na média, ganhando 113 mil dólares, 9 mil por mês, seriam 33 mil reais na conversão do dólar com 13,50. Júnior pleno e sênior, devis. Lógico que tem as variáveis aqui, né? O que ganha mais, ele vai ganhar 200 mil por ano, quase o dobro da média, né? E o que isso quer dizer? O que isso tem a ver comigo? Para que eu quero saber disso? Eu mostrei para vocês um mercado em plena expansão, que está dobrando de tamanho. Eu falei para vocês de como funciona trabalhar com loja. Eu falei para vocês quanto ganha um dev corporativo nos Estados Unidos e aqui. E agora, olha que interessante. Vamos dar uma olhada aqui no próximo. Essa aí é uma outra base, né? Do Indeed, falando que a média seria 102 mil. Olha o Brasil. A média nacional de um developer está em 5,289. E a média em São Paulo é um pouco mais alta, né? Em mil reais, aproximadamente. A fonte veio de Love Mondains, que é um site bem interessante, quem não conhece, acessa lá. Eles trabalham com uma transparência bem legal, né? De recrutamento e compartilhamento de informações sobre empresas. Se eu tenho um mercado em plena expansão, se ele está tão globalizado, se o Gartner aponta nas suas pesquisas que em 2017 a demanda por mobile vai ser cinco vezes maior que a capacidade que a gente tem de entregar mobile, ou seja, cara, é a primeira coisa que eu quero deixar para você aqui. Em inglês, cara, em inglês. É a primeira coisa. Se você não tem isso sedimentado, corra atrás. Mas não é aquele técnico de ler. É aquele de conversar, é aquele que você consegue trocar uma ideia. Não precisa ser fluente, não precisa pronunciar exatamente a palavra. Mas se você não correr atrás disso, você vai estar sempre atrás. Você vai estar sempre na média ou abaixo da média salarial. Hoje, por exemplo, na IBM, nós trabalhamos na parceria Apple e IBM. Nós temos mais de 20 vagas abertas para Dev e iOS, por exemplo, que é o que a gente trabalha. Aí você fala assim, não, vou te mandar um currículo. Por favor, mandem. Mas a nossa entrevista é muito rigorosa. A gente trabalha para grandes corporações, a IBM também é uma grande corporação. A gente não pode entregar qualquer coisa. Então a gente não pode também ter qualquer funcionário. E pergunta se é fácil achar um Dev e iOS que fale inglês, que consiga se comunicar, entrar em uma reunião com os Estados Unidos, Índia, Canadá. Não acha. As vagas estão aí. Por que vocês estão perdendo tempo? Por que vocês ainda não estão se dedicando àqueles que não estão fazendo? Inglês é o começo de tudo. Sabe por quê? Olha ali, na primeira tabela, 54,9% de tudo que tem na internet está escrito em inglês. Se você não fala inglês, você está limitado aos meros 2,3%. Sabe aquela probleminha que você não consegue resolver, que não acha em lugar nenhum? Então, em inglês, capaz que você ache. Você começa a interagir com outras pessoas, amplia seu networking, seu LinkedIn começa a ficar mais legal. Tem várias coisas que acontecem quando você coloca o inglês na sua vida. E usuários na internet que falam inglês. Nós temos ali 565 milhões de usuários. E a China, como sempre, está em tudo ali. Porque tem muita gente. Não tem como. A gente já tem um pouco mais ali. Essa pesquisa, acho que é de 2012, se eu não me engano. Hoje, no Brasil, a gente já tem mais de 100 milhões de usuários de internet. Mas, eu falei para vocês dessa divisão, de como aconteceu, como que vai acontecer essa coisa aqui da transição do app pago para compras em app. Para isso, eu convidei um membro da minha equipe, que é o Felipe Miranda, que vai falar para vocês um pouco, na visão do developer, como isso acontece. Bom, galera. Todo mundo consegue me ouvir? Tranquilo? Como o Thiago falou, ele me convidou aqui para falar um pouco sobre a parte de mobile focado na visão do developer. E, hoje eu trabalho na IBM. Sou developer da parceria, do time de high performance deles. Basicamente, a gente faz a maioria dos aplicativos que vão ser vendidos ou comercializados, no caso, para a Apple, ou mundo corporativo. Então, a gente tem grandes preocupações com performance, documentação. E, no final da palestra, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sou instrutor de iOS, também, na Impacta Tecnologia. E sou cofundador de um projeto social, que eu tento disseminar o conhecimento para várias pessoas que não têm condições de pagar pelo conhecimento. Então, aprender Swift hoje é algo caro. Então, ali no Coach To Face, pode passar. Quem quiser brincar e participar, ele é um projeto que a gente está lançando ainda. Eu preciso atingir uma base de usuários primeiro para isso. E, quando eu atingir, a gente vai lançar. E, basicamente, vamos ensinar Swift para a galera brincar um pouco e se divertir. Bom, mas vamos falar, passar as mensagens para vocês. Eu venho aqui aprender um pouco com vocês hoje e espero passar um pouco do meu conhecimento. Todo mundo, quando começa, eu também já fui developer de agência, eu também já fui o Forever Alone lá, que o Thiago mostrou no início. E o principal mindset é esse aí. Eu sou o cara, eu tive uma ideia grandiosa e eu vou montar a minha empresa. Porque eu sou bom demais. Eu sei programar. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é que, para você fazer um aplicativo, principalmente hoje, e o que já foi mostrado nas palestras anteriores, eu não estava no evento, mas eu estava assistindo online. Eu vi a palestra do meu amigo Gustavo Torrent, e eu vi a palestra do pessoal da Accenture. Enfim, todo usuário busca por experiência. É isso que a gente tem que proporcionar para ele. Não interessa como. Se o seu app tem várias funcionalidades e ele não traz uma experiência relevante para o usuário, ele é só mais um faz tudo. E o termo lá, simplifique, vem muito daí. Então, eu vou mostrar um ambiente em que o app fez parte disso, é um case, ele fez parte, mas que toda a logística e toda a estratégia por trás da aplicação é que fizeram o aplicativo dar certo. Então, é um caso da Tesco, eu não sei se alguém já viu aí, mas se não viu, é um caso bem legal. Então, é um caso da Tesco é um único mercado. Tesco tem evoluído em si, ajustando para o local market. Ele mudou o nome em si, de Tesco, para o Home Plus. E, por último, ele foi o número 2 em Coreia. Mas, Tesco teve que ter um número de produtos. Um número de produtos comparado com o número 1, e-mail. Comissão, Could we become number 1 without increasing the number of stores? We made an in-depth study to Koreans once more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, no true shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. I did. With a store, I couldn't believe it. I couldn't believe it. I couldn't believe it. We couldn't believe it. We had to do the stores, we were meant to blend into people's everyday lives. Our first truck was seven extensions. While on the virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the virtual events. Only one thing is different, if you use smartphones to show. Scales will never come with your phone, and become a car that lays in your online car. When the online purchase is done, it will be delivered to your dorm, right after you get home. People can relax more after work, and of the dances. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês perceberam que eles fizeram uma aplicação, mas a aplicação era somente um meio para que você pudesse chegar na compra. Imagine que você fizesse essa mesma aplicação e você não garantisse o processo de logística. Qual é a experiência que esse usuário teria? Tem até, quem quiser olhar aí, a Americanas está fazendo um projeto que eu achei muito legal, chama Carrinho, se eu não me engano, está no site deles, que você compra. Então, teoricamente, a ideia é que esqueci de comprar ração para o cachorro, são duas horas da manhã, não tem onde comprar. Você acessa o site e aí compra por lá. É um pouco disso daí, agora eu não sei a que ponto está a logística. A Americanas, não tem ninguém da Americanas aí, só para saber. Brincadeira. Mas a Americanas, no ano passado, ela estava bastante mal ranqueada no reclame aqui, justamente por questões de entregas. Então, se você não garante uma experiência por completo, 360 graus lá do mobile, você tem sérios problemas de, mesmo tendo uma aplicação muito boa, resolvendo um problema, causando uma experiência positiva do ponto de vista da aplicação e do usuário. Se você não faz o processo por completo, você frustra o usuário e você não tem um resultado que você gostaria de atingir. Eles conseguiram um aumento de 130%. E esse caso aí é antigo, é de 2011, 2012, se eu não me engano. E já pensavam diferente. Olha, a gente tem um público, temos, mas eles não vão no mercado, porque trabalham demais. Beleza, então, o que a gente pode melhorar? Então, eles pensaram em uma forma de fazer isso diferente. Mas, um exemplo, iFood. iFood é um baita aplicativo que ele pegou algo que já existia, como é o caso do Tesco, que é pegamos algo, fazer compras. No caso do iFood, delivery. Você já fazia isso, só que por telefone. Eles mudaram o processo e trocaram a experiência totalmente. Hoje, eu prefiro usar o iFood, eu acho muito mais seguro, até quando você quer personalizar seus pedidos, do que você, de fato, ligar. O quão frustrante é você pedir uma pizza sem cebola e ela vir com cebola. Se você não gosta de cebola. A judite, a famosa judite. Bom, o que os usuários buscam dentro de uma aplicação é sempre a experiência. Então, é algo que a gente tem que perder um tempo, que na verdade é ganhar. Mas, parar para pensar, é justamente o que o nosso amigo estava falando aqui na palestra anterior, dos 80% que você gasta fazendo aquela funcionalidade sensacional e que ninguém vai usar. Mas, você tem que pensar um pouco além, um pouco além de ser developer, caso você esteja nesse ambiente. Mas, no final da palestra, a gente vai ter o ambiente corporativo, que é onde eu vivo hoje. Então, o que eu quero deixar claro, para quem é developer, para quem faz os seus aplicativos, enfim, ou quer entrar nessa área, é que, cara, aplicativo não é a solução para tudo. Em todo evento que a gente vai, a galera fala, nossa, mas é um app? Como é que eu faço? Eu tive uma ideia sensacional. Vamos fazer um app? Vamos fazer uma parceria? Eu entro com a ideia e você desenvolve? Não é assim. E mesmo se você for developer, você tem que pensar em outras coisas. Na experiência, contexto é algo que importa muito, tá? Eu trago aqui um case muito famoso, para quem não lembra, acho que em 2011, 2012, por volta desses anos, eles estavam entrando aqui na América Latina. Eles tinham tudo. Inclusive, esses caras, eles têm, se não me engano, 600 milhões de usuários ativos. Porque eles estão na China, então a galera lá usa bastante. Tá lá, perdão, só confirmando, 300 milhões de usuários e desses 70 milhões estão fora da China. Então, assim, eles tinham tudo. Eles tinham o Lionel Messi como garoto propaganda. E eles falaram, ah, legal, eles são top no mercado deles, eles falaram, agora para a gente expandir, a gente tem que sair daqui. E eles vieram com uma campanha totalmente brusca. Que era o quê? SBT, Record, Globo, propaganda no horário nobre, garoto propaganda, Lionel Messi. Tinha dinheiro? A única coisa que eles não imaginaram é onde eles estavam atuando. Por exemplo, como era o 3G em 2010, 2011, no Brasil? Quem tinha o 3G? Se vocês pensarem nisso, foi algo que, pô, para eles lá, imaginem. Como é a internet lá, na China? Você espeta as coisas na tomada, tem fibra ótica. Aqui, até hoje, a gente luta para ter um sinal bacana e aqueles que tem pagam muito caro por isso. Então, foi algo que eles não pensaram. O aplicativo deles, só... Volta lá, rapidão. O aplicativo deles é um clássico exemplo que ele tinha várias funcionalidades legais. Você chacoalhava, você tinha lugar para postar foto, você tinha tudo. Só que qual que era a proposta? O iChat. Era para mandar mensagem. Você conseguia mandar mensagem no iChat? Era uma lentidão, era tudo. Aí, o WhatsApp veio só mandando mensagem. Só. Não fazia mais nada. A primeira versão do WhatsApp era assim. Ele só mandava mensagem, você não conseguia mandar arquivo. Mas, qual que era a proposta? Cara, eu preciso mandar mensagem com a menor conexão possível. E eles fizeram isso. Muito bem feito. Eles não são a maior plataforma do mundo, na questão de ser a mais utilizada hoje. Ainda continua sendo o iChat. Mas, é uma boa plataforma. Eu prefiro o WhatsApp. Acho que todo mundo aqui usa... Quem usa o iChat aqui? Foi o que eu pensei. Ninguém. Embora, por isso. Vejam, os caras tinham tudo. Tinha uma aplicação que fazia tudo. E não pensaram na experiência do usuário. Entraram no mercado que o 3G não permitia. Tal aplicação. Hoje, talvez, funcionasse melhor a estratégia deles, se eles tivessem entrado hoje. Mas, em toda palestra, até quando eu estou dando aula, eu gosto de dar exemplos fora do âmbito de programação. Porque eu acho que é mais fácil para as pessoas aprenderem. E isso aqui exemplifica perfeitamente o quão os usuários são preocupados com experiência. Vocês concordam que os dois produtos são bolo de chocolate. Ok? E todos os dois são industrializados. Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre um e outro? Oi? A quantidade do pacote é uma. Sim. Mas o foco aqui seria no sentido de um é de caixinha e o outro é de caneca. Mas, quando o bolo de caixinha foi desenvolvido, nós já tínhamos tecnologia para desenvolver ele sem que você precisasse fazer nada. Simplesmente colocar lá na forma e vamos assar. Por que que não funcionou? Por que que eles tiveram que refazer o produto? Porque as mães começaram, as mães, vós, tias, começaram a não comprar. Por quê? Porque a experiência que elas buscavam era diferente. Não era só de ter o bolo de chocolate depois do almoço ou no chá da tarde. Elas queriam ter sentimento naquele bolo. Ter um toque delas. Tipo, tudo bem, é um bolo de caixinha, mas peraí. Eu fiz a cobertura, eu bati o ovo, eu misturei com leite. Eu não sei muito bem como se faz bolo, mas, enfim. Existe um processo, mesmo sendo de caixinha, você tem que fazer, bater o ovo, leite e misturar. Elas buscavam isso. E aí eles tiveram que refazer o produto porque a experiência que os usuários estavam buscando para aquele produto não estava sendo correspondida. Logo, as pessoas começavam a fazer o bolo normal e não compravam de caixinha. E aí o bolo de caixinha hoje, ele é industrializado até certo ponto. Em algum momento você precisa dar o seu toque para que ele aconteça. Beleza. Aí vem o bolo de caneca. Galera, o bolo de caneca é sensacional. É só pôr na caneca. E vende muito bem hoje porque a geração mudou. Eu, por exemplo, não estou interessado se vai ter meu toque de amor no bolo de chocolate. Eu quero chegar na minha casa, colocar na caneca e comer o bolo. Eu não estou preocupado. Percebe que a minha expectativa de experiência é diferente. Então, isso prova que não é só aplicação em tudo que você for fazer. Você tem que pensar, por exemplo, quando você está desenvolvendo uma plataforma, independente de ser um app, eu estou mostrando com um bolo de chocolate, gente. Entendem? A experiência, a expectativa que você gera no usuário é diferente. Então, para a nossa geração hoje, não interessa a gente bater um ovo. Pelo contrário, é muito mais trabalhoso. A galera que é mais nova, que mora sozinho, por exemplo, eu moro. Cara, às vezes você paga até mais caro por um produto só pela facilidade de você abrir sua geladeira, pegar e, cara, não sujar a louça. Entendeu? É experiência diferente. Então, isso é algo positivo. Se você gera uma experiência diferente e positiva para o usuário, você tem a liberdade de cobrar por isso. O pessoal da Accenture deu um exemplo com o pneu do Michelin lá, que eles vendiam serviço por camada. Primeiro pneu e depois serviço. E eles podem cobrar, desde que seja uma experiência positiva para o cliente final. No caso, o usuário. Pode passar, Tiago. Bom, agora aí tem algumas informações dos rankings dos games, né? Porque eu vou falar um pouco de game, para exemplificar que eu dei um exemplo de um aplicativo mais funcional, no caso do WeChat. E eu também quero mostrar um pouco do entretenimento. Eu vi que a galera também fez isso. Então, aí tem alguns dados do ranking dos jogos mais rentáveis, né? Então, a gente tem lá o Game of War, o Clash of Clans. Eu, particularmente, vou pegar o Clash of Clans porque é um que eu jogava, hoje eu não jogo mais. Parei com esse vício, mas a gente vai falar um pouco dele. Pode passar, por favor? E vocês podem ver que ele tem uma rentabilidade considerável, né? Pode voltar aí. Bom, 1.2 bilhões em março de 2006. Foi o que ele rendeu de lucro. 19 milhões de usuários ativos. E uma curiosidade, ele pode rodar em uma plataforma com até 512 megas de memória RAM. Ou seja, pode rodar em um celular bem barato. E você consegue... Me perdoe, milhão. Não bi, desculpa. Me perdoe. Pode passar. E agora eu quero exemplificar um pouco mais. Essa aqui eu faço questão, eu faço uma analogia. Você está lá, você abriu o seu aplicativo, você é um jogador de Clash of Clans. Existem ligas hoje, né? A galera gosta da questão da competição. Isso já é algo do ser humano. Então você tem lá. Você abriu o seu aplicativo, tem um amiguinho do prédio. O amiguinho do prédio está aí, a vila dele. Tem tudo, né? Olha esse soldado, cara. Ele tem um dragão. Legal, né? Show. Essa é a sua vila. A vila do seu amigo. A sua vila. A vila do seu amigo. Pegou a inveja? Sacou? Isso aqui é muito legal mostrar, mas pensa assim, você tem lá o nosso amigo aqui. Olha quem eu tenho para defender minha vila. Um pedreiro e um cara que parece não saber nem onde está e não usa nem camisa. Sabe? E aí você volta para o cara e ele tem um dragão e um soldado com armadura. Isso é um exemplo de como você começa a incentivar. A grande sacada lá é que quando você começa o joguinho, você não tem nada, mas eles fazem o seguinte. Tudo para você construir aqui é mais rápido. Porque você está começando o processo. E o que eles fazem é a tal da estratégia do freemium. Você disponibiliza a aplicação gratuita para o cara. E você faz ela se tornar legal. O cara ficar dependente dela ou, enfim, gostar de jogar. E aí, conforme você vai evoluindo a sua tribo, enfim, a sua cidade, você começa a ter alguns problemas. Que são gastar mais tempo para evoluir as coisas. E tem aquele problema também do eu quero um dragão. Ah, legal. Cara, então, se você tem um dragão, você vai ter que jogar bastante. Você vai ter que evoluir muito. E aí, o jogo, ele te permite jogar. Ele fala, se você não quiser gastar nada, beleza. Pode jogar. Tranquilo. Agora, se você quiser evoluir um pouquinho mais rápido para você alcançar aquele seu amiguinho do prédio, hum, então você vai ter que comprar o quê? As algemas. As gemas. Ok. E aí, nesse caso aqui, essa gema, o que ela faz? Ela compra literalmente o tempo da pessoa. Galera, quem determina o preço do tempo? Não existe. Cada um tem o seu preço. Quanto vale o seu tempo? Então, eu posso, de repente, construir um quartel e esperar por 12 horas. Como eu posso? Não, não tenho 12 horas para esperar. Então, eu vou comprar as gemas verdes e gastar o tempo. Tem várias estratégias que eles usam aí. A mais principal, que eu acho bacana, só volta, por favor, é a do escudo. Opa, não. Mostra a imagem do escudo, por favor. Essa. Essa imagem aí é a que te dá paz de espírito. Ela deixa você dormir. Porque a única forma de você não ficar online no jogo, porque o que acontece? Olha a estratégia que os caras pensam para você ficar jogando, jogando e sempre jogando. Se você sai do jogo, as pessoas podem te atacar. E se elas te atacam, elas consomem tudo. Elas roubam tudo que você lutou arduamente ali o dia inteirinho de trabalho para ter. E aí você saiu, a pessoa entrou lá, pegou tudo, destruiu. Aí ele faz um negócio mais legal, que ele fala assim, você quer assistir? Você pode assistir. Você sendo derrotado. É um lance meio, sabe? E aí quando você faz isso, o que ele causa? Competição de novo. Porque o cara fala, eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar ele. Dá só um tempo aqui que eu vou comprar as geminhas verdes ali e a gente volta a conversar. Só que, qual é a única forma que você tem de, por exemplo, de você sair do jogo e não ser atacado? Com o escudo. Me responde como é que você compra o escudo. Com o dinheiro. A não ser que você seja destruído. Tem algumas regras, mas enfim, a maioria das vezes, se você quiser escudo para ficar tranquilo, dinheiro. Não tem outras formas de você comprar. Então assim, tem muitas outras coisas para falar desse jogo, de estratégia legal, mas a gente não tem tempo para isso. Depois, se vocês quiserem, a gente troca uma ideia. Mas assim, fazer aplicativo está muito além de você só fazer o código. De você só pensar na tua funcionalidade sensacional. Você tem que pensar na experiência. E ter em mente que, como eu disse, a solução não é só o aplicativo. É a experiência que ele gera para o usuário. Aplicativo por aplicativo, a gente tem um monte na Apple Store. E que muitos não são nem usados. E agora a gente vai ter uma visão um pouco da parte gerencial. Vou passar a palavra para o Tiago de novo. Valeu. Como é que é o negócio, cara? Competição, inveja, tráfico. Esses caras estão tornando a sociedade melhor, né? Bacana. Bom. Mobile as is. A gente apresentou um pouco sobre aplicativos. E o to be? Mobile, gente. É tudo que se move. Simples assim. Mas para a gente está muito focado em celular, tablet e etc. Nós estamos em um momento de transição. Em plena revolução digital. Vamos lá entender o que está rolando. A gente tem aqui a perspectiva de que em 2020, para a população, 7,6 bilhões, para 50 bilhões de devices conectados e portados pelas pessoas. Device, gente, é uma palavra pior que design, né? Tudo pode ser um device. Qualquer coisa que tenha ali um circuito eletrônico, bateria, é um device. E esses devices estão se multiplicando de todas as formas possíveis. Aqui a gente tem um exemplo de mobile to be. Todo mundo fala, pô, esse Google Glass fez super barulho, mas eu não vejo ninguém na rua usando. Eu só vi aquele vídeo viral que uma mulher deu um soco na cara de um cara que estava usando no meio da rua porque disse que ele estava tirando foto. Rolou isso com o Google Glass. Talvez eu ache que foi timing, mas agora o pessoal já está aceitando. Quem aqui já testou um óculos desses? Legal, poucas pessoas ainda. Então mais um to be para vocês. Vão a uma loja, eu particularmente visitei a da Samsung, e experimentem o óculos de realidade virtual, um jogo, um vídeo. Faz o teste. Você vai entender o que está por vir. Só pela experiência, mais uma vez, que você vai ter. Um exemplo de IoT, a gente pode falar de uma balança, uma balança que mede o ar da sua casa, se o CO2 está maior ou menor, como é que está a oxigenação de um quarto. Essa balança faz a bioimpedância, ela gera quanto tem de água, massa gorda, massa magra no corpo, e faz um upload para o servidor deles, via Wi-Fi, conectado na tua casa, e você vê no celular como é que está a vida. Acordou, subiu na balança, o pessoal vai no banheiro primeiro, não é que é para pesar mesmo. Acordou, foi no banheiro, pesou, já gravou o peso, gravou como é que está o quarto e tudo mais. Tem vários dispositivos que você coloca no quarto e ele muda a luz do seu quarto. É um sensor que fica conectado a você e você está dormindo e ele está lá monitorando o seu sono. Ele consegue identificar quando você entra no sono profundo. E aí, se você tem que acordar seis horas, o que acontece? Você vai passar por aquela análise dos sensores e se você estiver num sono leve de cinco a seis horas, ele te acorda quando você está no sono leve. Putz, mas vai me acordar antes? Vai. Só que você vai se sentir mais disposto, porque você não acordou no sono pesado, que é o despertador tocando. Tem várias coisas que eles estão criando. Esse, por exemplo, para nós somos pais, é um dispositivo da Amazon. Se você aperta, a fralda vem parar ali na sua casa. Simplesmente assim. Já tem tudo configurado, conta na Amazon e tudo mais. Tênis com tecnologia Bluetooth que medem os seus passos, quanto você caminhou, faz upload de tudo isso. E aí, o que a gente pode esperar? Outras coisas, por exemplo, da Amazon ainda. Eles chamam de varinha mágica. Você simplesmente vai lá, faz um pedido e eles fizeram um teste com um drone entregando esse pedido. Mas isso aqui, galera, são as quatro principais tendências. As quatro principais tendências. No primeiro ponto, ali em cima, os médicos, realidade virtual. Que é o que eu falei para vocês experimentarem, que vocês vão entender. Segundo ponto, realidade aumentada. Você mistura o real e o virtual. Google Glass é um exemplo. O Microsoft HoloLens, também ali é um exemplo bacana. Procurem assistir os vídeos disso, é bem legal. E Mobile Payment. O e-wallet, né? Carteira eletrônica. Isso vai entrar numa velocidade muito rápida. A hora que vocês menos perceberem, vocês já estão fazendo pagamentos com os dispositivos móveis. Isso é tendência. Isso já está rolando, já é hoje. Aqui, alguns dados. A gente tem previsão de 2020 ter aí 150 bilhões de dólares investidos nesse mercado de realidade virtual e realidade aumentada. Pode passar, Felipe. Aqui, como que será dividido esse gasto, né? No primeiro momento, com hardware, dá para a realidade aumentada, 120 bilhões de dólares. Comércio, voz, filme, TV, enterprise, consumer, games, parques. Olha a realidade virtual. O primeiro foco dele ali é em games. Previsto aí uma receita de 30 bilhões. Isso está entrando muito forte no mercado. E aí, a gente tem, a gente tinha preparado um conteúdo aqui por um pouco mais de tempo. Deixa eu só mudar a ordem, para a gente conseguir fazer no tempo que é possível. Cadê aqui? Acho que é legal você falar disso. Não tem como. Vai lá. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a gente está estourando o tempo. Bom, eu falei que a gente falaria sobre algumas dicas de developer para quando você está desenvolvendo para a larga escala. É essa a grande dificuldade que a gente tem na IBM, como o Tiago já falou, até de achar profissionais. Também é de ter profissionais que consigam ter pensamentos de padronização, de documentação, de documentação, que o Gustavo Torrent falou aqui pela manhã. Boas práticas de código, desde indentação, a enter na linha, enfim. A parte do agile, a parte de teste, a parte de code review. Aqui são alguns tópicos, galera. Eu não vou falar porque a gente não tem mais tempo, mas são os pilares que a gente tem no nosso time de high performance. Então, dentro da IBM, a gente, por exemplo, para entregar alguma coisa lá, o código tem que ter um coverage, de cobertura mesmo, garantia de que aquilo está funcionando, de pelo menos 85%. Sem isso, a gente não tem ele definido como dono, não passa. Não existe essa possibilidade. É uma das preocupações. E aí, só, pode passar? Rapidinho aí, tem esse cara, o Tom Fischer, ele é um estudioso de testes e ele mostra nesse gráfico aí, quem quiser depois pesquisar ele na internet. Isso está num post de um amigo nosso lá, que é focado em unit test também, o Geraldo Bastos, dá os créditos a ele, mas mostra lá que quando você faz unit test, quando você faz teste, na verdade, dentro de um aplicativo, dentro de um projeto qualquer que você for trabalhar, ele começa custando mais caro, mas em algum momento ele tem um brick even ali que ele passa a ser mais barato. Se você garantir que ele comece com os testes desde o início, porque em algum momento, se você não faz teste, cara, quando der problema, para arrumar, se você não tem documentação também, quando der problema. Enfim, lá, como a gente tem a questão, eu estava até conversando com o Tiago, às vezes a gente está mexendo num código de manhã e quando eu chego à tarde, um indiano mexeu nele. Nada contra os indianos, mas, por exemplo, podia ser um australiano, um canadense. Então, imagine a preocupação que a gente tem de seguir padronizações. Imagine o cara que não tem padronização nenhuma, pega num código nosso. E aí, ele mudou classe, mudou um monte de coisa e ele não seguiu documentação, não seguiu as guidelines do time de high performance. Então, é uma coisa para ter. Outra dica que eu ia dar bastante legal era a do Git e do GitHub, a questão de versionamento, mas pode passar, a gente está sem tempo. Agora, só isso aí que eu vou tocar que é importante. Galera, eu já passei por algumas agências, eu já fiz app para a Cavaleira, fiz app para o governo do estado de São Paulo. Cara, eu só vim conhecer isso aqui na IBM. Git Flow. Tem muita agência que a galera não sabe nem o que é, como funciona. Não existe fórmula certa para isso. Mas, cara, pelo menos tem que existir. Você define como vai ser, mas basicamente a gente garante ali, são camadas, né? E a master, geralmente, é a camada que está em produção para o usuário final, o seu cliente. E se você precisar fazer qualquer alteração, você faz na camada de developer. Você pega o seu aplicativo que já está no ar, você tem uma cópia dele em uma outra camada, você altera o que você tem que alterar, testa esse cara, testa o quanto você puder, para só daí você subir somente essa funcionalidade em produção. Para você não ter, eu vi a foto de um amigo meu no Facebook falando, ah, eu subi porcaria, para não dizer outra coisa, em produção. E aí ele está com a mão assim no Facebook e a galera comentando geral, falando, cadê o Git Flow, cadê as boas práticas, no próprio post dele. Porque é um cara que está trabalhando em um nível alto até, e subir em produção sem seguir o Git Flow é complicado. Então, é uma dica. Isso daí é uma coisa que eu levo para a vida como desenvolvedor, né? É um mapinha aí que eu sigo. Toda vez que vocês tiverem uma ideia, tenham a ideia, construa, codifica, mede, crie os dados, aprenda com eles, faça o ciclo de novo, certo? Melhora a sua ideia. E agora eu vou voltar para o Thiago aí, senão a gente está sem tempo. Valeu, galera. Eu vou passar essa parte, que seria um pouco mais de como lidar com as equipes, né? Que são dificuldades que a gente enfrenta. Pessoas que acabam de fazer um app e entram no mercado, acham que deve ganhar já horrores, porque é algo novo e tudo mais. Só que falta conhecimento, habilidade, falta maturidade para comunicar, falta skill mesmo de programação. E tudo isso que o Felipe colocou, ele consegue botar uma ordem na casa para você desenvolver em larga escala. Pode passar? Pode passar, por favor, Felipe. Pode todos esses. Aí. Aqui é um exemplo que eu falei, já é para futuro, para vocês terem uma visão de futuro. A IBM, em Japão, ela está junto com a produtora desse jogo, criando um RPG de realidade virtual. onde o Watson, da IBM, ele é a cabeça por trás de tudo isso, que cria personagens e vai conseguir fazer toda essa interação com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente tem várias tecnologias, vários hardwares que se conectam, que geram informação. Só que até então, a gente não tinha aquilo que ligava tudo. Porque inteligência artificial, rede neural, essa nova pegada que a gente está vendo, tinha gap. Que é o gap da cognição, da criação. E é um gap que o Watson, dia após dia, vem quebrando. Ou seja, ele tem os blocos de construção necessários para criar. Opa, uma inteligência artificial que cria, muito bem controlada, muito bem direcionada e muito bem aplicada para cura de câncer, educação, sistema financeiro, advocacia e tudo mais. Felipe, passa ali para a gente, por favor, Felipe. Esse é o futuro, são os assistentes pessoais. Aqui a gente tem esse projeto do Kickstarter, à esquerda, que é um robô de assistente pessoal, de inteligência artificial. Você conversa com ele. Esse dinossauro, para crianças, é um projeto em parceria com o Elemental Paths, de cognitóis. Brinquedos cognitivos. A criança fala e o dinossauro responde, usando o Watson por trás como inteligência. Inteligência limitada, tudo controlado. E procure na internet, é bem legal isso aqui. Agora, quando a gente fala, pode passar no próximo, assistente pessoal. Hoje a gente tem essas grandes coisas aqui acontecendo. O Google Now, que ajuda a gente para caramba, quebra um galho já, conversa com a gente. A Siri, da Apple, também você consegue trocar uma ideia com ela. Você consegue já fazer tarefas básicas. Você tem ali o Facebook M, recentemente lançado, que você consegue programar um bot, como o developer, né? E interagir com qualquer API e fazer um, como é que eu posso dizer, um ecossistema de assistência pessoal. Por exemplo, cara, eu quero fazer uma viagem, sei lá, em agosto para Fortaleza, três pessoas, encontro o melhor preço para mim. Você consegue hoje já partir para uma programação dessa. Que é o futuro. Apps fluídos. Cada vez mais a minha interação com o app diminui, cada vez mais aumenta a participação de assistentes pessoais. Cortana, da Microsoft, né? Só que tudo isso precisa de um espaço para... Eles geram o... Eles capturam ali o input do usuário. Capturam o input do usuário. Só que em que API eu vou buscar? Qual serviço é o melhor? Onde eu tenho que chegar? Então existe um novo nicho aí surgindo. De como coordenar todas essas solicitações em larga escala. Esse, por exemplo, é um cenário que o Watson está entrando para conseguir desenvolver novas aplicações. O Watson está disponível para qualquer um. Você pode entrar lá em mybluemix.net. Tem todas as APIs, essas que eu falei. Cognição, de criação, iteração, análise de sentimento e tantas outras. Você pode começar já a criar um app e testar. Ver como é que acontece isso. Vamos lá. Aqui até coloquei um vídeo, só que eu acho que o som vai estar ruim. Está muito baixo, né? Apoiando a parte de healthcare, conseguindo aprender um idioma em semanas. Milhares de leis publicadas ontem, ele já conhece todas. Conhece os relatórios financeiros desde que o mundo é mundo. Consegue detectar as doenças antes que elas surjam. Reconhece toda a parte de linguagem humana, inclusive as metáforas, as idiosincrasias e etc. Prever tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Crescer com você, treinar você, auxiliar você. E o Watson está só começando, repensando os limites do possível. Eu trouxe essa mensagem da IBM, porque pouca gente conhece e sabe do Watson. E eu quis trazer isso aqui no congresso para vocês. É uma das poucas tecnologias que vão ter a capacidade de atender a larga escala que nós estamos colocando no nosso dia a dia. O número de mensagens que nós geramos, o número de conteúdos que a gente traz dia a dia. Twitter, Youtube, Facebook, solicitações, enfim. Todo o conteúdo digital que a gente gera. Bom, o nosso tempo realmente esgotou. A gente tinha algumas coisinhas a mais para passar. Mas aqui estão os nossos contatos. A gente consegue responder também as perguntas que não puderem ser respondidas aqui por e-mail. Bom, pessoal, salva de palmas então para o pessoal aqui. Quem aqui conhece o Watson? Ah, a galera conhece, mas os caras manjam. Já entraram no Bluemix. Quem entrou no Bluemix já fez a conta lá? Que é 30 dias de trial, né? Quem que a gente já fez? Ah, a galerinha já está manjando. Bom, pessoal, infelizmente não vamos conseguir abrir a sessão de perguntas aqui. Porque passou um pouquinho do tempo. A gente já serviu o cofre lá fora. Então a gente vai ter 20 minutinhos. 20 minutinhos. A gente vai ter 20 minutinhos de cofre break. Está lá fora. E é às 5 horas em ponto. Por favor, retornem para cá que a gente vai ter um painel aí bem bacana. Beleza? Obrigado, pessoal.